Olá, começa agora mais um episódio do podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme. Aqui a gente acredita que dá para marcar um perfil da personalidade de alguém a partir das obras que marcaram a vida dessa pessoa. Eu sou o Diego Olivares e hoje eu não estou sozinho aqui na apresentação desse podcast. Pelo contrário, pela primeira vez aqui está a co-apresentadora Bárbara Demirovi. Olá! Se vocês não viram ainda o episódio em que a gente apresenta ela, ela falando do livro, do disco e do filme que marcaram a vida dela, vale a pena voltar e ver o episódio da semana passada. Bárbara Demirovi é jornalista especializada em cinema, tem quase 10 anos já de carreira. Começou no Cinematecano, que é o site que ela mesmo criou, aí passou pela Adoro Cinema e mais recentemente passou pela Veja São Paulo. Assinou a coluna de filmes e séries e olha que chique. Quanta coisa! Ela foi votante do Globo de Ouro aí nessa última edição. Uau! Então, Bárbara, bem-vinda aqui. Ah, e para quem não sabe, ela é minha esposa. Tem isso também, né? Não posso deixar de... O principal, né? Minha parceira de vida e agora de podcast. Então, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Olha, esse primeiro programa que eu estou participando aqui é a minha estreia, né? É muito especial, até porque a gente tem uma convidada aqui que a gente escolheu a dedo, né, Diego? Exatamente, para esse episódio, para você entrar aqui já em grande estilo. Exatamente. Ela acaba de estrear a terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica, série que é um sucesso na Netflix, que é uma série que vai deixar saudade também, inclusive para mim, que eu sou muito fã. Ela já fez novela, teatro, cinema, tudo com a mesma competência e intensidade. É uma das grandes atrizes brasileiras contemporâneas. É Tainá Miller. Bem-vinda. Bem-vinda, Tainá. Que bom estar aqui na tua estreia, Bárbara. Pois é. Que dia especial, que dia especial. Especial demais. Bom, Tainá, conta para a gente, então, qual que é o livro que te marcou. Então, eu escolhi para falar do livro Manual da Demissão, da Julia Waman. Waman. Não sei como é que se pronuncia direito, Julia, teu sobrenome. Eu tive a oportunidade de conhecer esse livro quando eu estava na Flip de 2018 e eu fui chamada para ler um trecho. Opa, então segura um pouquinho essa história que daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes do livro. Por enquanto é só o título. Entendi, é só o título, Manual da Demissão. É que dá muita vontade de falar, a gente sabe. Mas e o disco? O disco Funerals, do Arcade Fire. Excelente, excelente escolha. E o filme? Tudo, aquela, esse é o desafio, vai lá o nome desse filme. É tudo aqui e agora ao mesmo tempo? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque Everything, Everywhere. All at Once. All at Once. Eu lembro que eu vi no Oscar muita gente entrevistando os atores e também não lembrava o direito do filme. Acho que faz parte da confusão conceitual, né? Exato. Você não saber direito o título. Exato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E a gente vai descobrir então o que essas escolhas da Tainá podem nos revelar sobre a personalidade dela. Antes, pra quem ainda não assinou o canal no Spotify ou no YouTube, não se inscreveu, por favor, faça isso agora. Dá uma força. A gente tá começando o primeiro episódio da Bárbara aqui. Dá uma força. Tá aí na Amida e presente. Então merece, merece seu like, merece sua inscrição. Que além desse episódio tem muitos outros aí por vir que vão ser incríveis, né Bárbara? Com certeza. A gente também tem conteúdo no TikTok, no Instagram, então é só seguir o arroba umlivrodiscofilme no Instagram pra encontrar a gente por lá que tem muita coisa já no ar. Então tá. Então vamos partir agora pras obras e pras perguntas pra Tainá. Vamos começar pelo filme. Então o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo de 2002 dos irmãos, não, dos Daniels. Que não são irmãos, mas muita gente confunde. É uma confusão. 2022, eu acho. 2022, exatamente. 2022. Já faz quase dois anos. Bárbara, lê a sinopse pra gente relembrar. É. É um filme muito caótico, né? Mas a sinopse diz... Emily é uma imigrante chinesa que mora nos Estados Unidos, onde tem uma lavanderia. No meio de uma crise familiar e um processo burocrático por conta de impostos, né? Ela descobre que tem uma maneira de acessar um multiverso cheio de possibilidades bizarras e ela precisa assumir o papel de heroína pra colocar ordem em todas as camadas da sua vida. É uma sinopse que já chama atenção, né? Exatamente. É. E qual é que é esse filme? Esse filme... É tanta coisa esse filme, né? Não é à toa que é até difícil falar o título, né? Exatamente. É tudo. Ele é tudo. Em todo lugar. Em todo lugar. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? E agora poderia ter, né? Também no título. Porque, assim, eu acho que ele dá conta, esse filme, de tanto assunto contemporâneo, tanta questão, assim, que tá nos atravessando nesse momento. E, bom, pra começar, que ele tá falando, assim, os protagonistas são chineses, né? E é isso, gente. Agora, China dominando o mundo, né? Isso é uma coisa que a gente... É interessantíssimo um filme que ganhou o Oscar no ano passado ser um filme, né? Com matemática, com os protagonistas chineses, assim. Porque, de fato, a gente tem que conhecer mais os atores, a cultura. Eu morei na China. Eu tive a oportunidade de morar na China em 2004, assim. E lá eu já via e, pô, esses caras vão dominar o mundo, assim. Eu fiquei entre Guangzhou e Hong Kong, assim. O que que chamou a atenção pra pensar que eles poderiam dominar o mundo? Eu tinha certeza que eles iam dominar quando eu estive lá. Primeiro porque não parava obra, né? Eu tava dormindo de madrugada e a obra rolando. Ai, meu Deus. É tipo São Paulo. Exato. Não. É verdade, é verdade. Muito, muito, muito. É que São Paulo é só caótica, né? É. Não, lá, tipo, trabalho 100% do tempo. Não tem fim de semana, não tem férias, não tem feriado. Eles muito focados em... Realmente, eles estavam focados em dominar o mundo. A real é que era essa, assim. Então, eu... Enfim, foi um período muito interessante. Então, eu sempre gosto de ver o que o cinema chinês... Não só o chinês, o asiático, tá produzindo, né? Os coreanos estão maravilhosos agora. Sim. Agora, esse filme dos Daniels, na verdade, né? Porque a temática ali, os protagonistas são chineses, mas ele é dos Daniels. É uma ideia muito original, né? É, de uma dupla de diretores. Ele, pra mim, ele tem uma grande questão que eu acho que é o grande dilema contemporâneo, que é aquele, e se? E se, né? A gente, todos os dias, abre o Instagram e a gente tem ali multiversos. Exatamente. Que nos apresentam possibilidades de vida, possibilidades de carreira, possibilidades de viagens, de pessoas com quem a gente poderia estar, ou de personagens que a gente poderia assumir na vida, ou, sei lá, são tantas, tantas, tantas possibilidades que nos atravessam o tempo inteiro, esses multiversos, que dão a ilusão de que tudo é possível, que a gente pode ficar paralisada. São muitas ramificações na nossa vida, né? Exato, muitas, né? A gente vive a era do multiverso, das multipossibilidades, e onde a ciência tá falando das multidimensões, até, e a ruptura tempo-espaço tá sendo discutida pela matemática, pela física. Então, assim, a gente tá entendendo o mundo como um lugar realmente muito multidimensional, e eu acho que a gente não se deu conta o quanto a gente vive isso no nosso dia a dia, dessas multidimensões. Só que o filme eu achei muito bonito, eu chorei, assim, num determinado momento, porque, no fundo, no fundo, tem tudo isso, né? Todos esses... E se a minha vida fosse diferente? E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? Mas, no fundo, no fundo, volta pro simples, né? Volta pra mãe e pra filha. Volta pra mãe e pra filha. Pra ela e pro aquele marido ali, que parecia medíocre, né? Tadinho. Tadinho, dá uma peninha dele. Ele é muito fofo. E que ele pediu o divórcio pra chamar a atenção dela, né? Não que ele quisesse se separar de verdade. Ele só queria que ela prestasse atenção nele. Que ela prestasse atenção nele. E eu acho muito linda a parte que ela e a filha viram duas pedras. E tem um diálogo. Porque é o grande paradoxo da vida e da existência, assim. Não tem... É como se, assim, não tem uma escolha certa. Não tem o manual. Não tem... É aceitar as contradições. Aceitar os buracos. Então, eu acho muito profundo. E, ao mesmo tempo, um super entretenimento. Muito. A Michelle Yeo, ela... Puxa, arrasa. Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Que essa mulher, né? Com 60 e poucos anos, assim, lutando. Fodona, né? Desculpa o pavrão, mas fodaça, assim. Com certeza. Tipo, incrível. Então, eu acho que os caras, assim, acertaram. E eu resolvi falar desse filme também, porque eu acho que, apesar de ele ter ganho o Oscar, ele não foi tão badalado aqui no Brasil, né? Ele foi meio, ame ou odeie, né? Ele é polêmico. Exato, polêmico. Muita gente... Por que será que ele desperta tantas paixões, assim, Thayna? Eu não sei, mas eu... É quase assim, pra mim... Pô, você não gostou desse filme? Caramba, como assim? Entendeu? Será que não é porque... Eu tô no time de quem gostou do filme. Mas eu entendo, às vezes, quem não gosta... É porque é tanto... A gente já vive num mundo de super informação. Sim. De muito estímulo toda hora. E o filme, ele tem isso também, né? Muito estímulo. Então, será que uma hora não cansa? Talvez a pessoa vá pro cinema querendo meio que escapar dessa realidade e vê lá um espelho desse mundo moderno, como você citou mesmo. Pode ser, mas eu acho que pode ser isso. Pode ser porque o filme também tem, às vezes, um humor muito absurdo, que eu particularmente gosto. Sim, não sei, sim. Eu adoro. Não sei, sim. Tem nem todo mundo curte ou... Sim. Eu até entendo, sei lá. Mas eu acho que também tem um lugar de incômodo do filme que ele dá uma cutucada na gente, assim. Ele dá uma cutucada existencial. Sim. E, às vezes, bate no inconsciente e a pessoa não tá muito afim de dar essa pensada, né? A gente tá muito nesse momento de anestesia, eu acho, né? Vivendo o cotidiano e fazendo as coisas que a gente tem que fazer e sem tempo pra nada e tal. Tá tudo sempre corrido, né? Exato. Sempre tudo corrido. E a gente não para pra fazer essa reflexão que a personagem fez, né? Sim. Sim. E eu adoro a cena que você falou das pedras, porque é uma cena que a gente revém do filme. Eu falei, cara, que legal. Isso é um respiro que o próprio filme dá pra própria história. Porque poucos segundos atrás era cena de luta, era quebra-quebra, slow motion, briga. E aí, quando vem aquele silêncio, aquele diálogo... Sim. Aquela questão delas se ouvirem é tão bonita, né? É tão legal. Sim, sim. E esse filme, ele ganhou, além do Oscar da Michelle Yeoh, ganhou sete Oscars, né? Ao todo, ganhou sete. Ah, sim, sim. Melhor filme, direção, atriz pra Michelle Yeoh, atriz coadjuvante pra Jamie Lee Curtis, ator coadjuvante pro Ke Rui Kwan, que é o marido. Que é maravilhoso. Roteiro original e montagem. Foi muito... E aí foi o... Tem um levantamento que diz que esse é o filme mais premiado da história do cinema. Jura? É, porque hoje também tem muito mais prêmios do que tinha, sei lá. Mas ele é muito virtuoso também. Sim, sim. É um filme virtuoso. De categorias técnicas, né? Exato, ele tem... Foram cerca de 165 prêmios, se contavam os prêmios dados por jornalistas, por associações. Nem sabia. Em diversas categorias, né? Não, realmente marcou a história. Ótima escolha. Eu fiquei muito... Eu me diverti, eu rio, eu chorei. Eu acho que um filme, assim, pra mim, a experiência completa do cinema é essa, sabe? Eu gosto também muito desse sabor agridoce das histórias. Sabe? Filmes que me fazem rir e chorar na mesma história, assim, eu tipo, ah, pra mim eu supra-sumo, assim. E o filme tem muito, além das coisas que a gente já tá falando aqui, outra questão da modernidade que ele aborda é essa exigência de ser múltiplo, né? Sim. Hoje, você não é só atriz, você é uma atriz, mas também tem que ser meio influencer, tem que cuidar das suas redes sociais. Opa! Tem que... Enfim, você é jornalista também e você já assinou coluna em revista. Como é que é essa? É uma coisa... Quando é que é uma coisa natural? Ou quando é uma exigência que, ai, agora eu tenho que fazer isso porque eu não posso ser só atriz. Eu tenho que ser também a minha própria divulgadora do meu trabalho. Eu não sou só uma atriz, eu sou uma marca. Eu sou um verificado lá no Instagram. Eu, assim, apesar de eu sempre gostar de achar a minha, né, meu meio de expressão na internet, eu fiz a minha monografia de jornalismo sobre blogs em 2003. E eu tinha blog em 2004, nessas viagens pra Asia. Então, assim, eu gostava dessa coisa. Não é uma coisa que, ai, tá totalmente fora e eu tive que me adaptar. Não, eu era interessada em estudar e entender. Porém, eu acho que a obrigatoriedade de a gente ser empreendedor de si mesmo, que eu acho assim, né, que, aliás, tem muito a ver com depois o livro que eu vou falar. Sim. Eu acho que a grande cilada neoliberal é isso, o empreendedor de si mesmo. Porque, além de todas essas possibilidades, você tem a ilusão de que, se você se esforçar o suficiente para empreender em você, divulgar a sua marca, ser um diferencial no mercado, atingir o seu público, seja lá o que você for fazer, medicina, manicure, bolo, sei lá, você vai bombar. E se você não bombar, é culpa sua. Exatamente. É culpa sua, porque você não foi empreendedor o suficiente, você não foi inventivo o suficiente. Essa é a maior cilada neoliberal, eu acho. Com certeza. Porque, assim, eu tenho que falar com o meu público, claro, na internet, mas nem sempre eu quero, sabe? Talvez, em algum momento, eu decidisse que não, eu quero me dedicar a outras coisas, mas hoje em dia... E a gente está falando de você, que já é uma atriz aí com uma carreira, já é... Sim. Mas imagina quem está começando, né, quem ainda está correndo atrás. Mas mesmo quem não está começando, gente, se vocês forem ver, é isso, a Fernanda Montenegro tem Instagram. As pessoas sabem, tipo, a Meryl Streep, eu acho que tem Instagram. Tipo assim, não tem mais esse lugar, né, o empreendedor de si mesmo e parece... E a ansiedade, eu acho que não é à toa que tanta gente está com problema de saúde mental, porque bate uma super ansiedade do tipo assim, se eu não postar hoje, se eu não ver o que está acontecendo hoje, eu fico para trás. Se eu não fizer parte disso, de seja lá o que estiver acontecendo na internet, eu não estou dentro, acabou. Posto logo é isso, né? A nova máxima do Sócrates seria essa hoje, né? Do Sócrates, não do Descartes. Posto logo é isso, assim, porque, cara, se a gente não postar o que a gente está vivendo de mais incrível, é como se não estivesse acontecendo. É muito doido, né? Só que ao mesmo tempo, se a gente está postando, a gente não está vivendo. Sim. Então... Essa obrigação de estar em todo lugar, tudo ou em todo lugar, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, qualquer, tudo ou em todo lugar. É, exato. Gente, é bizarro. E quem são as outras tainás que ficaram pelo caminho por conta das suas escolhas e... Nos universos paralelos, né? Quem são as tainás que existem por aí? Eu acho que deve ter uma tainá cientista. Eu, quando eu era criança... Sabe que essa coisa, assim, a primeira coisa que fala quando quer ser... Ah, eu quero ser bailarina. Sei lá. Primeira coisa que eu falei que eu queria ser era cientista. Eu queria ser cientista maluca. Eu queria ser cientista, assim, tipo, com o cabelo... Do Turma da Mônica, assim, o negócio. Cabelado, assim, com tubos de ensaios fumegantes. O mundo de Bikman. Tipo, o mundo de Bikman. Eu amava. E aí, eu era obcecada por dinossauro. Depois, eu fiquei obcecada por minerais. Então, eu quebrava cascalho na frente da minha casa e eu catalogava. Que legal. E eu tinha, assim, uma coisa de fazer biologia, talvez. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito de dançar balé, que eu comecei com sete anos. E aí, eu também gostava muito de escrever, Geminiana, né? Então, eu pensava assim, bom, talvez eu seja uma cientista bailarina ou uma escritora cientista, sei lá, umas coisas assim. Já dá pra fazer um filme inteiro só com as suas versões. Só com as minhas versões. Você é nova Michelle O, Michelle O brasileira. Só que atriz, engraçado, né? Atriz não vinha como uma possibilidade. Só que, na verdade, depois de tanto... E eu migrei de profissão algumas vezes. Eu fui... Eu achei que eu ia ser montadora. Porque eu, antes de ser atriz, eu trabalhava atrás das câmeras. Então, eu trabalhei na casa de cinema como assistente de montagem. Eu trabalhei na MTV. Eu fui repórter como continuista, como assistente de direção, assistente de produção. Então, eu fiz muitas coisas. Eu acho que o atriz foi, assim, foi a minha possibilidade de viver multiversos. Porque eu me dei conta, assim, eu gosto de viver mini-vidas. Então, eu gosto de viver essa vida que intensamente daqui a pouco muda. Outra vida intensamente. Então, a atriz, na verdade, não foi nenhuma escolha. Foi, tipo, a possibilidade de eu viver todos esses multiversos. Nossa, demais. E a Verônica é uma possibilidade, né? Muito rica. Uma personagem muito densa, profunda, né? Você pensaria em fazer o método em alguma das suas personagens, assim? Tipo a Verônica? Ou você acha que, como a Natalie Portman... A Natalie Portman falou recentemente que fazer método não é uma coisa pra mulher. Que é um luxo. Que as mulheres não têm. É, eu acho que fazer... Exatamente. A gente vê aqui os atores, né? O Daniel Day-Lews fez o método. O ator do Succession lá. O Brian Cox. O Jeremy Strong, né? Fez e o Brian Cox. Não, o Brian Cox falou mal. O Brian Cox é um puto de teatro que, tipo, assim, isso aí é... Não, é que deu uma mini-treta, né? Entre o Jeremy Strong e o Brian Cox. Ele acha uma bobagem, né? Inclusive, eles não vão nos prêmios juntos, né? Então, menina... Eles são obrigados. Eu acho, olha, báfoda. Eu amo o Succession. Eu também, também. Tristeza, né? Mas, assim, ótimos atores. Perfeito. Deve ter sido xarope aquele cara com o método, né? Deve. Não, olha, eu vou te falar que eu já fui, quando eu comecei a minha carreira, assim, eu fiz, enfim, cursos e... E coisas que tinham um pouco mais a ver com isso. Com essa vivência intensa também, fora de cena. Com os laboratórios muito pegados de personagem. E eu concordo com a Natalie Portman. Mãe, filho, não dá, gente. Quando eu comecei a fazer Verônica, eu tinha um bebê de três anos em casa. Imagina se a Verônica com o seu filho, tipo, não... Gente, eu chegava em casa, acabada, e Verônica 1. Foram oito episódios. Então, imagina, era como fazer oito longa-metragens. Naquela intensidade. E a Verônica não tem ceninha, assim, né? Olhando pra cima, relaxando. Não. É aqui o tempo todo. Então, eu chegava, eu tinha que tomar um banho, me despir daquilo e brincar. E dar a mamar pro meu filho, botar ele pra dormir, entendeu? E aí, eu ia dormir, é muito engraçado. Porque eu ficava tanto sacando a arma, durante o dia que eu sacava a arma dormindo. Acordava assim, eu tava sacando a arma. Muito doido. E aí, virava pra um lado, porque eu tenho também, eu sou montadora. Então, eu virava pro lado e montava, cortava. Corta. Aí, eu tipo, sabe umas coisas loucas de sono que você fica... Eu ficava montando na cabeça. Na cabeça, coisas que acontecem com atores e atrizes durante o processo. Então, hoje, pra mim, assim, seria... E eu acho que, hoje em dia, eu me entrego muito mais pro lúdico, sabe? Eu acho que a minha profissão, ela não foi feita pra sofrer. Você pode sofrer ali na cena, na preparação, na entrega que você tem. Mas fazer disso o sofrimento pra vida, você se aposenta, igual o Daniel Day-Lews. Não aguentou. Exatamente. Eu quero viver, quero ser Laura Cardoso, sabe? Sim, tem uma carreira longa, né? Mas, já que você não usa o método, queria saber se você tem essa abordagem de construir uma história pregressa, no caso da Verônica. Por exemplo, se a gente fosse falar qual que é o livro, ou o disco, ou o filme... Dela. Que ela gosta, assim, de ver ou de ouvir. Você chega a pensar nisso, assim? Ah, eu tenho sempre uma playlist pras minhas personagens, né? Eu acho que a Verônica, ela é bem PJ Harvey. Olha só. Adoramos. Ela é pegadona. Tem muita música legal ali na minha playlist. Playlist é uma coisa que eu gosto, porque, assim, eu vou ficando... Vou pensando em momentos da personagem e aí eu vou ouvindo, vou construindo. Tem um diálogo muito aberto com o Rafa Montes, ele é um autor. Ele e a Ilana são muito generosos, porque eles... A gente fez uma parceria de muita troca, então, assim, vou dando insights. Eles também, a gente vai trocando. O Zé Henrique Fonseca é um cara, tipo, sensacional também. Cria muito junto no set. É um trabalho muito em conjunto. E ele também tem as playlists dele. Agora, um filme de Verônica? Um filme que a Verônica assistiria? É. Estou ansiosa pra saber. Cara, eu acho que a Verônica, ela... Sei lá, um sexta-feira 13. Acho que ela fica sonhando em matar, finalmente, um sexta-feira 13, né? Sem saber a Verônica mataria. Agora, a Verônica não tem tempo pra ler livro, né? É, acho que ela não lê muito, não. Ela lê jornal. Notícias. As notícias ali. Notícia popular. Notícias populares. Ela gosta de true crime. É. É, perceber que ela já vive na vida, né? De repente, ela gosta de uma comédia romântica. Exato. Pra dar uma relaxada. Sim, sim. E em 2021, Tainá, você escreveu um texto na revista Crescer com o título A Maternidade é uma Ferramenta Revolucionária. Em que você fala sobre uma relação mais honesta e sem aquela idealização ingênua com a qual o tema, muitas vezes, é abordado, né? Então, você já enxerga uma mudança no tratamento desse assunto hoje? Sim, com certeza. Com certeza. A maternidade... Eu sigo achando que a maternidade é uma ferramenta revolucionária. Na verdade, a maternidade é a grande revolução. A nossa forma de maternar e aí não responsabilizando, obviamente, 100% as mulheres, né? Pela melhora do mundo. Porque a maternidade, ela tá intrínseca também com a paternidade ou, enfim, com a pessoa que vai acompanhar essa maternidade, né? Seja ela quem for. Com essa rede de apoio dessas mães. Mas, não é à toa que a gente fala muito da mãe na terapia, né, gente? Então, assim, a gente tem... Isso me caiu essa ficha, assim, quando eu tive filho. A gente tem que curar as feridas pra conseguir, primeiro, interromper ciclos e padrões pra não passar pra criança e reinventar o mundo através dessa criança. Porque, assim, toda mãe reinventa o mundo através de uma criança. O pai também, óbvio. Mas é que essa primeira infância, dos 0 aos 3 anos e a gravidez, eu acho que ela formata muito o cérebro do ser humano. E essa fase não adianta. É uma simbiose com a mãe, entendeu? Sim. Então, esse pai, o melhor que ele tem a fazer, claro, é estar ali o tempo todo e botando essa mãe num pedestal, assim, pra ela conseguir estar ali na sua potência, sabe? Perfeito. E a gente tá falando de mãe, o filme, né, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, também tem uma história muito forte de mãe e filha. Sim. Queria saber se esse foi um dos pontos que te tocou também e, de repente, fez você repensar alguma coisa da relação sua com a sua mãe. Ai, muito, muito. Porque eu acho que, assim, a grande questão, assim, acho que de todos. quando a gente vai ver, todas as, eu acho que a maior parte dos conflitos que a gente tem, tanto familiares quanto, às vezes, até de amizade, casamento e tal, é porque isso, porque a pessoa quer ser vista, né? E eu acho que a filha dela queria ser vista e entendida e ouvida. Totalmente. Né? E a gente vive num período onde tudo junto ao mesmo tempo agora, a gente tá com a escuta muito fechada pros outros. Uhum. Então, assim, eu entendo o lugar daquela filha e eu entendo como mãe também o lugar daquela mãe. Né? Porque, assim, quantas vezes na adolescência, na infância, eu não me senti não ouvida. Uhum. Né? E onde as minhas questões pareciam bobagem ou besteira, mas pra mim aquilo era um universo. Então, eu tento fazer um exercício com o meu filho disso, às vezes, pra ele, sei lá, o Dragon Ball é, tipo, mamãe, para tudo, para o trabalho, o Dragon Ball. Sim. Olha aqui, não sei o que. Claro que a tendência é, tipo, ai, sabe? Isso não é importante. Mas não. Pra ele, o Dragon Ball é tudo nessa vida. Então, tipo, parar, olhar no olho, ouvir, fazer esse esforço de escuta, eu acho que é a coisa mais importante, assim. Uhum. Que lindo. E como que você estuda um filme? Você, quais aspectos chamam a sua atenção quando você vê, assim, as atuações, a direção? O que que você mais gosta? Bom, eu, como já frequentei atrás as câmeras também, né, eu acho que eu vejo um pouco de tudo, até som, por exemplo. Tem filmes que eu amo som. Os filmes da Lucrécia Martel, por exemplo. São filmes que o som conta muito. E o som, ele vem realmente mais tridimensional, né? Não é aquele som chapado. Tem um filme brasileiro agora do Gustavo Rosa, sabe? Da André Beltrão, que a André Beltrão fez. Enfim, que eu falei pra ele, assim, Gustavo, nossa, o som do teu filme é maravilhoso, porque a gente ouve o passarinho aqui, enquanto a cena tá acontecendo aqui. Então, eu vejo muitos aspectos, assim. Claro, vejo as atuações, né, vejo o roteiro e vejo cinematografia, mas é isso. Tem filme que ele bate também, você não sabe nem muito porquê. Sim. Tem muita emoção. After Sun, por exemplo. Nossa. É um filme que não dá pra explicar muito o que que tem de especial naquele filme. Não, mas esse é aquele... Nossa. É. O Uníssono, o nosso. Não é? É, tipo, é muito especial esse filme. É um baque. É um baque, mas não é, assim, tão explícito, assim. Ai, pô, que ser não, que não sei. É uma coisa muito profunda. É, é uma coisa que a gente às vezes não entende, né? Eu sou muito emocional, assim. Eu sinto, eu vejo o filme e falo, eu amei. Amei. Amei por isso. A gente tava até falando isso outro dia, né? Que acho que todo mundo que escreve cinema devia ter duas chances de ver um filme antes de fazer uma crítica. Porque a primeira você, se a experiência for boa, você é arrebatado por aquilo, né? É verdade. Você nem sabe direito explicar o que tá acontecendo. E quando você revê, você pode falar, será que é tudo isso? Ou você pode confirmar, né? Sim, sim. Você pode confirmar e falar, agora eu consigo entender por que que ele é tão... Porque é muito como aquela história se encontra naquele momento, né? Acho que a arte tem disso. Total. Às vezes, aquilo, você não tá querendo olhar praquilo também, pessoalmente, né? E o filme traz uma provocação, assim. Só pra gente não deixar passar, enquanto a gente tá nesse assunto cinema, queria falar de outro filme que é muito especial, pelo menos pra mim, acho que pra muita gente que tá assistindo e ouvindo que tem uma ligação com você também, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Nossa! Que você fez a peça recentemente, maravilhosa. Que peça bonita. Pra ver, com o Janekini, do Jorge Fajala também. Queria saber qual que era a sua relação com o filme antes da peça, se era já um filme que você gostava muito e como foi fazer a peça inspirada no filme. Desculpa, gente, eu tô com uma tosse chata. Olha, eu amava esse filme. Pra mim, assim, é um dos filmes marcantes, eu acho, da vida. Eu acho que todo mundo acaba lembrando desse filme em algum momento, assim, né? E foi tão engraçado, porque eu tinha feito a segunda temporada de Verônica, eu tava com esse cabelo loiro, que eu até tô mantendo agora, até lançar e depois eu vou me despedir. E aí eu falei, assim, pro Henrique, pro meu marido, falei assim, olha, o que eu queria agora mesmo era fazer uma personagem tipo a Clementine, sabe? Do Brilho Eterno. Uau, você jogou pro universo? Joguei pro universo, porque aí eu ia pegar esse cabelo, ia jogar uma cor nesse cabelo, sabe? Um personagem bem doidinho, bem fora da Verônica. Bem fora, uma personagem que era outro universo, outra história. Foi muito engraçado. E assim, uma semana depois, o Gianni me ligou pra convidar. Cara, é o que você falou. E você nem sabia que tinha essa montagem rolando. Nem sabia que eles estavam fazendo isso. Tá tudo conectado, gente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Você falou, aí a sua outra eu falou, opa, beleza. Beleza. E foi super legal fazer, né? E rever o filme também. E também ver o quanto esse filme... Algumas coisas ali dataram. Por isso que a gente adaptou diferente. E aí eu colaborei no texto. Esse eu sou colaboradora oficial, né? Não, a gente adorou a montagem. É o palco, assim. É aquela troca de cenário. E não é uma adaptação ao pé da letra, né? É quase uma nova interpretação, né? É. É, que foi aí que eu entrei também, né? Pra colaborar, enfim. Todo mundo acabou colaborando um pouco, mas... Eu refiz a Celine, assim, né? Que ali não é Clementine, né? Celine. Que a gente deu conta que em 2004... Gente, já faz 20 anos. Exato. 20 anos. Em 2004, uma mulher doidinha e desafiadora pra um homem hétero na época... Era uma mulher que saía, bebia e ia em festa. E aí eu falei, não, acho que os desafios, eles mudaram, né? As discussões são outras de relacionamento hoje. E a gente trouxe isso. Muito bom. E você falou que você vai tirar o cabelo aí, louro, né? Quando você se despedir da Verônica. Tem algo que você vai levar dela? Olha, quantos anos? Cinco anos da minha vida, né? Cinco anos vivendo essa personagem. E sendo lembrada todo dia que eu saio na rua dela. Então, ela é um divisor de águas, com certeza. E da personagem em si, eu acho que eu testei a minha força, sabe? Com ela. Em todos os sentidos. Desde a força física, eu tive que preparar pra ela na pandemia, assim. Que eu, imagino, fiquei muito parada na pandemia. E aí não sabia se ia rolar, não ia rolar, não sei o que. Aí rolou. E eu tive que preparar muito rápido e aprender a lutar e não sei o que. E bababá. A minha força de resistência mesmo, né? E pra segurar a onda dessa personagem, três temporadas. Porque não é fácil no Brasil ter uma série com três temporadas, gente. É raro, né? Não é fácil. Então, era uma super responsabilidade que eu tinha. E que eu botei na cabeça, não. Essa série vai acontecer. Eu vou fazer de tudo. Tudo que estiver ao meu alcance. Tipo, eu garrei no dente, sabe? A série. A minha série, minha oportunidade. Vamos lá. E, ufa, sabe? Rolou. Acho que, assim, a gente tá encerrando a série de uma forma muito legal. E quando tem que encerrar também. Porque, né? Pode ser que tenha mais desdobramentos? Pode. Mas, assim... É, a gente não vai entrar em spoiler aqui. Porque, né? A série estreou agora dia 14 de fevereiro. Mas, gente, assistam. São três episódios dessa temporada final. Três episódios. Rapidinho de maratonar. Mas esse ciclo inicial, digamos. Não sei o que pode acontecer. Encerrou. Então, ela testou a minha força, assim. Eu acho que... Eu... Às vezes, eu tenho uma energia bem young, assim, na vida, né? De fazer, de acontecer, não sei o quê. Foi muito bom poder dar vazão a isso numa personagem. E, também, a raiva que eu tenho, também, desse patriarcado. Botar numa personagem. Coisas que eu jamais poderia fazer na vida fazer lá, também. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Então, agora, passamos do filme pro livro. O livro que a Tainá escolheu é o Manual da Demissão, de 2018, da Julia Wehman. E a Bárbara vai ler a sinopse, pra quem não conhece o livro. Que, aliás, vale muito a pena ler. Verdade. Bom, a narradora começa o livro recebendo a temida ligação do departamento pessoal da empresa onde ela trabalha, dando a notícia de que... Da sua demissão. A partir daí, a vida dela se divide entre as incertezas com o futuro profissional, as notícias de outros amigos que estão sendo dispensados, e as intermináveis papeladas e documentos pra receber os tão queridos, e cada vez mais raros, direitos trabalhistas. Então, Tainá, por que você escolheu esse livro? Cara, eu escolhi porque, assim, eu achei que também conversava um pouco com o filme, de uma certa forma. Eu li esse livro justamente em 2018, numa flip, e conheci a Júlia, tive a oportunidade de conhecer a Júlia, que é incrível e tal, e até trocar com ela, assim, o que que inspirou ela a fazer esse livro. Foi inspirado um pouco na vida dela, né? Na vida dela, exatamente. E eu acho que esse livro, ele mostra de uma forma cômica, muito, assim, primeiro, um período do Brasil, né? Que a gente viveu, assim, segue vivendo, mas, assim, que teve ali uma crise, aquela crise de 2014, todo mundo indo pra Portugal, vocês lembram disso? Sim, sim. E aí, no livro, toma quase um aspecto meio distópico, que, assim, é como se estivesse esvaziando, né? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, as pessoas todas indo pra Portugal. Claro que não é o Rio de Janeiro, é a zona sul, no caso, né? Que essa coisa... Os intelectuais, né? Os intelectuais, os privilegiados. Os privilegiados, exatamente. Os privilegiados. E aí, o mundo mudando, total. E ela é uma mulher meio... Não é meio herdeira, mas, assim, tem uma grande família, branca, né? Da zona sul carioca. Tipo, ela fala uma hora, não tenho nenhuma bandeira pra levantar, né? Quem sou eu nesse mundo? E eu adoro que o namorado, que ele terminou com ela, vai pra Portugal e tem um filho. E ela fica stalkeando o filho dele. E ela com a questão da maternidade, né? Então, eu acho que ela fala muito dessa... Justamente dessa mulher branca, privilegiada e perdida, assim, sabe? Tipo, o que se faz da vida, né? Mais uma vez, quando se tem todas as possibilidades, né? Eu posso... Podia casar com esse cara? Ter um filho? Podia não? E acaba que ela é isso, ela... O emprego que ela tem deixa de existir, na verdade, porque o mundo tá mudando muito rápido. Sim. Ela repete, né? É a crise, é a crise. Toda hora ela fala. Existe uma crise financeira lá fora. E eu adoro que, assim, ela fica muito arrasada com essa demissão, apesar de ela detestar o trabalho. Sim. Ela deixa as caixas ali na casa dela. É, as pessoas que estão indo pra Portugal vão deixando as caixas dela, vão fazendo a casa dela de depósito. Ela toma rivotril e usa antialérgico, porque os carpetes do escritório, onde ela trabalhava, enfim, são poerentos e ela passava o dia inteiro lá. Então, é quase um livro que faz a gente refletir que vida é essa, né? Exato. E a gente tá falando de uma pessoa privilegiada. Exato. Tipo, onde a conta não fecha. A conta não fecha, né? Da felicidade, ou pelo menos daquilo que a gente foi ensinado, a gente foi criado pra chegar num lugar, né? Então, você tem um emprego, você tem isso, você estudou, você... Não, não. Agora, as contas não fecham tão fáceis, assim. Isso. E você conhece muita gente, Tainá, que trabalha em escritório enquanto leva uma vida paralela com a arte? Olha... A própria Júlia... Sim. É assim, a gente conhece muita gente, assim. Isso é um tema que me interessa bastante, assim. Essa vida do que a gente falou de... Meio Kafka, né? De diversos paralelos. Kafka, ele era funcionário público, né? Exato. Eu conheço, assim, hoje em dia, menos, assim. Acho que já fui mais... Enfim, já tive mais amigos jornalistas, por exemplo, mas que trabalhavam com outras coisas, assim. E aí escreviam... Tinha um banda, né? Isso, tinha um banda, escreviam pra um blog, não sei o quê, mas que trabalhava no banco, sei lá. Já tive mais amigos, assim. Hoje em dia, eu acabo que tô muito no meio artístico. Sim. Mas tenho visto também cada vez mais amigos, principalmente no teatro, né? Com essa crise que passamos também, né? Com, enfim, com o cinema e com o teatro e fazendo outras coisas, sabe? Pra viver dando aula. Às vezes, fazendo... Abrando um negócio, fazendo comida. Sim. Nesses universos paralelos que você citou quando a gente tava falando do filme, nenhum delas era Tainá trabalhando num escritório das oito às cinco da tarde, tendo VR. Isso é uma coisa que... Quando você era em... Eu já fui essa pessoa. Eu já fui e entendi muito cedo que não era pra mim. Eu já fui e entendi que não era pra mim. Assim, eu trabalhei três anos numa produtora que era uma... Tipo, uma filial da MTV no Sul. E, assim, aquela coisa. Eu começando a trabalhar, eu era PJ, então não tinha CLT, então não tinha férias. Entendeu? Não tinha férias. Eu me dei conta que em três anos eu tirei, sei lá, dias de férias. E trabalhava no fim de semana, não tinha carga horária. Assim, acho que num momento onde não se discutia tanto isso, se era 2001. Era você que lute. Quase no milênio passado, né, gente? Então, assim, eu fiquei tão traumatizada, na verdade, com aquele esquema. Porque eu acho que é isso. Eu entrei no mercado de trabalho já nessa coisa neoliberal, assim, de não ter CLT, não ter limite. e onde, na comunicação, você, para se mostrar competente, você tem que trabalhar, só trabalhar. Ser proativo. Proativo, não pedir para sair, mas, tipo, passar do horário de trabalho, eu entrei bem nessa fase. Sim. E aí, eu tive doenças psicossomáticas, tipo, bruxismo, coisas, sabe? Tipo, não... Entendo bem. É, sabe? O que era esse trabalho? Cara, eu fazia de tudo. Eu chutava no gol e defendia. Mas era uma empresa do quê? Era de audiovisual? De comunicação, é. De publicidade, de comunicação. Mas isso, trabalhava para... Enfim, acho que ainda existe, assim. Trabalhava para MTV. Não sei como é que é hoje. Sim. Mas era um escritório. E aí, tipo, eu fazia produção. No início, eu comecei servindo cafezinho. E, tipo, fazendo secretária e produção de matéria. Aí, depois, eu comecei a apresentar os programas locais. Eu montava no Final Cut. Mandava para São Paulo as fitas. Aí, eu produzia a matéria. E o salário continuava o mesmo? É, até deu uma aumentada. Não, foi aumentando. Mas, assim... E eu me lembro que, na época, até o que eu ganhava perto dos meus amigos, que estavam ali no jornalismo começando, ainda era legal, sabe? Entendi. Eu consegui sair de casa cedo por causa disso, com 19 anos. Eu saí de casa. Trabalhava muito. Mas eu trabalhava, assim, às vezes, 14 horas por dia. E, tipo, não tinha fim de semana. E isso me custou, assim, uma coisa de um... Tipo, um burnout aos 19 anos. Quando nem se falava nesse assunto, né? Exato. Nem vocês tinham esse termo já. 20 anos, eu acho que eu tinha um burnout, assim. Nossa. É. E eu tinha... Com 19 anos, eu tinha dois estagiários trabalhando para mim. Tipo, gente, eu tinha 19 anos, sabe? Era muita responsabilidade. Sim. E ali, eu vi que... Eu entrei numa supercrise. Não sei o que eu vou fazer na minha vida, mas isso não é para mim. Acho que me assustei. Que bom que você conseguiu definir limites, né? E eu trabalhei muito como atriz também, assim, meio sem limite, meio... Pô, fazer novela é bizarro. Mas aí, para mim, era... É mais leve porque eu amo muito, né? Então, eu estou no lúdico ali. Para mim, não deixa de ser um brincar também. É. E agora, vamos falar o contrário, Tainá. Como você lida com o ócio, com o tempo livre, antes de ter um novo trabalho? Em via de acontecer. Que é o que eu estou agora, por exemplo. Eu gosto muito de cuidar da minha saúde. Então, aí, eu vou num... Faço aqueles check-ups. Sim. Eu gosto muito de mergulhar na terapia. Para entender. Às vezes, eu preciso realmente me desligar de personagens. Para entrar em outro. E a carreira de atriz é muito doida, né? Porque ela é uma coisa... Eu fui muito tempo contratada e optei por ser atriz freelancer de novo. E que é maravilhoso. Me dá uma liberdade gigante. Eu adoro essa liberdade. Eu sou geminiana. Adoro essa liberdade. Porém, tem a coisa de... E agora? E agora? E agora? Uma eterna reinvenção. Então, os períodos de ócio, eu gosto de estudar. Estou, por exemplo, agora estudando espanhol. Fazendo duas, três vezes por semana. Eu gosto de estudar. Eu fiz uma pós. Na pandemia, eu fiz uma pós em filosofia contemporânea. Eu sou estudiosa. Eu gosto de estudar. E aí, independente do assunto. Eu foco, não. Agora, por exemplo, eu preciso falar espanhol. Vamos falar espanhol. E cuidar da minha cabeça, da minha saúde. Me dedicar ao meu filho também, entendeu? Porque é o período que eu vou ter para ficar com ele. E esse agora que você falou que tem muito na carreira de atriz. Ele é um e agora ansioso, angustiado? Ou é um e agora... Tipo, e agora? Que bom, que legal que vai vir uma nova personagem. Ah, sempre ansioso, angustiado. É? Sempre. Gente, sempre. A gente é um bicho estranho. Quando vem a personagem e você está ferrado. Porque você precisa dar conta daquela personagem. E não existe, assim... Ah, e agora? Eu já sei ser atriz. Pode vir a personagem. Não sempre é um negócio novo. É sempre uma parada nova. Que você vai ter que... Será que eu sei fazer isso aqui, entendeu? Sim. Então, você está, assim, na merda da angústia. Se você está com a personagem... Se você não está com a personagem, pior ainda. É do tipo... Parece que... Opa, e aí? Será que acabou? Agora o que vem, né? Acabou a carreira? O que vem mais? Tipo, é uma coisa louca. E é... Enfim. Mas faz parte, né? Mas vamos fazer um exercício aqui. Você falou que quando você terminou a primeira temporada de Verônica, você queria fazer uma personagem tipo a Clementine. Então, vamos aqui mentalizar, jogar para o universo. Vamos jogar para o universo. Qual o personagem que você quer fazer agora? Eu queria fazer... Agora eu me vejo fazendo. Juro. Ou uma comédia. Porque eu adoro comédia. No Brilho Eterno eu tive a oportunidade de fazer comédia um pouco. Ou uma personagem completamente desconstruída. Tipo... Chalice Teron no Monster. Ah, adoro. Sabe? Olha, ela ganhou o Oscar. Sabe? Uma coisa que não lembrasse eu. Que eu saísse de mim, inclusive, fisicamente. Quebrar essa coisa de ser a... Sim. Sabe? Não quero. Tipo a Emma Stone em Pobres Criaturas. Que ela, tipo, se despe, assim, né? Literalmente, assim, de tudo. Eu ainda não vi Pobres Criaturas. Mas é. Assista, assista. Assista e assistam. Porque é maravilhoso. Acho que você vai gostar desse filme. É tipo uma personagem que você ia curtir, eu acho. Tipo isso. É o que eu tô buscando, entendeu? Agora a gente falou um pouco dessa questão do futuro do trabalho, né? Você tem um filho aí que ainda é criança. Mas daqui a pouco, daqui a uns anos, vai chegar nesse cenário de trabalho. Que mundo que ele vai encarar, será? Não faço a menor ideia. Não temos como fazer. Mas é uma coisa que te preocupa? Olha, é tão fora do meu alcance que não me preocupa. O que eu faço? Eu me preocupo em criar um filho com valores que eu acho que não vão mudar nunca. Que nem no filme que eu citei. Ah, multiverso, não sei o quê. Sim, mas o que importa é sempre a mesma coisa. É sempre o amor, pra começar. A capacidade de amar e ser amado. Porque não adianta também, a gente fala muito de amar, amar, amar. Mas e receber o amor, a gente aprende também. Sim. E eu acho que assim, a capacidade de gostar da vida. Porque também a gente vê hoje crianças e adolescentes com muitas questões de saúde mental. Então hoje a prioridade pra mim é dar um estofo pra saúde mental dele, pra autoestima dele. Esse gosto pela vida. Por mais que a vida seja desafiadora, ele seguir apostando e gostando na vida. Não interessa o que ele vem atravessar. Dou ali as ferramentas. Claro, estudo de uma escola bacana, um inglês, que eu acho legal estudar e tal. Ofereço coisas, mas se ele também não se interessa, eu também não puxo muito. Daqui a pouco eu acho legal ele ter essa coisa da tecnologia. Porque não adianta, ele vai viver nesse mundo. Todas as palestras que eu vi sobre futurismo, e eu gosto desse assunto, dizem que provavelmente a profissão que ele vai ter talvez não tenha sido inventada. Entendeu? Mas que a gente sabe que vai ter alguma coisa a ver com tecnologia. Porque eu acho que isso vai estar tão dentro, inclusive até do nosso corpo, né? Vai estar tão integrado com o que a gente é, que não vai... Mesmo se ele for ator, sei lá. Eu acho que talvez ele tenha que saber algo de programação. Sim. Mas eu acho que os nossos arquétipos vão seguir os mesmos, sabe? Eu acho que a busca humana, a caminhada humana, ela é a mesma, na verdade. Só vão vindo os gadgets. Perfeito. E quando você lê um livro, você já se sente interpretando o personagem? Você lê bastante, né? Sim, sim, inclusive não só me sinto interpretando, como tenho buscado ler, assim, em busca de uma personagem para produzir, alguma coisa assim. Lido muito autoras, sabe, contemporâneas, assim. Tenho lido basicamente só mulheres, assim. Porque... Tem muita coisa boa, né? É muita coisa boa e lhe muito homem na vida, né? Então, acho que agora está na hora de... Abrir espaço. De abrir espaço e, enfim, já me interessei, assim, por algumas personagens de literatura que eu li. Muito bom. O próprio Bom Dia Verônica, ele é inspirado num livro, né? Isso. E o que você acha agora, depois de três temporadas, o que já tinha no livro e o que você conseguiu trazer para a personagem? Olha que engraçado. Para mim, quando eu li o livro de Bom Dia Verônica, eu achei a Verônica uma personagem super polêmica. E aí eu fui ler o que as pessoas achavam dela e, de fato, ela era polêmica. As pessoas, assim, se encantaram... Se encantaram, não. Se engajaram muito na história de Janete Brandão, mas a Verônica tinha gente que amava e tinha gente que não gostava dela. Porque ela tinha atitudes muito polêmicas. Já no primeiro livro, assim, entendeu? Se afastar da família. Da família, que no livro está de uma forma diferente, mais radical. Ela não era tão boa, talvez. Ela era mais contraditória, mais multifacetada, talvez. Só que, assim, a gente sabia que não adiantava a gente jogar isso no audiovisual e, se as pessoas não comprassem essa protagonista, a história não iria para frente. Bom dia, Verônica, né? A Verônica tinha que ter uma pecha um pouco mais de heroína mesmo. E foi isso que eu tentei. Eu sempre pensei num arco para três temporadas. Sempre. Foi o que eu imaginei. Assim, mesmo sabendo, não tendo certeza se teria. Então, eu começo ela... Não sei se vocês lembram do início. Quase inocente, assim. Sim, sim. Quase menina, quase boba. Quase inocente. Porque eu queria ter range para três temporadas. Se eu pegasse e começasse ela, tipo, pafo, dona, linda, para as primeiras cenas, eu... Tem uma nuance maravilhosa ali. Você muda bastante. No começo, ela ainda era muito fiel lá à corporação. Idealista, né? É, querer mudar o mundo da forma mais legal, né? Assim, legalmente falando. Legal no sentido... É, dentro da lei, né? Exato. E aí existe o processo de amadurecimento dela e de busca da própria identidade até, que está muito confusa ali naquele início, né? E aí, então, eu imaginando essa temporada de três episódios, eu imaginei que, em algum momento, eu ia chegar na Verônica do livro. Ah, e eu acho que eu guardei para depois. A cereja do bolo. Excelente. Então, tá, com essa, a gente fecha a parte do livro e vamos para o último bloco, para o disco Funeral, do Arcade Fire, lançado em 2004. Inclusive, como eu já disse aqui no começo do programa, um dos meus preferidos também. Então, você lê aí as infos do disco. É. Com prazer. Esse é o primeiro álbum da banda canadense de rock alternativo. Logo em sua estreia, eles já demonstravam uma mistura de energia e um certo toque de melancolia que se tornaria sua marca registrada. Tem músicas que até hoje não podem faltar nos shows do grupo, como Wake Up e Rebellion Lies. Então, Tainá, por que você escolheu esse disco? Porque é uma obra-prima esse disco. É impressionante que seja um disco de estreia, né? É. De uma banda, assim, porque... Eu lembro que, quando eu conheci esse disco, foi em 2004 mesmo, eu estava morando em Milão, e eu morava perto do Cemitério Monumentale, em Milão. Ou seja, lá tinha funeral. E eu ia correr, e eu amava esse cemitério, porque ele tinha esculturas belíssimas, assim. Cemitério Italiano, né? E o grande cemitério de Milão. E eu saía para correr quase todo dia, né? Era modelo, precisava manter a forma. E eu botava o Funerals. Ia correr no cemitério. Levemente gótica ela, né? Eu sempre fui um pouco gótica. E aí eu ia correr no cemitério. E a experiência de ouvir esse disco correndo no cemitério, assim, acho que é uma das sensações mais impactantes quando eu lembro, assim, sabe? E aqueles dias, às vezes, ensolarados e frios, assim, naquele... Era quase um filme lá, né? Exato! Era quase um filme. Eu me sentia num filme, assim, correndo. E esse disco, gente, é... Ele tem que ser ouvido do início ao fim. Sim, conceitual mesmo. Porque ele é uma obra... E ele é uma obra que ele tem uma sequência. As músicas, elas vão... Elas vão... Tem uma intersecção. E agora há pouco, uma amiga minha foi morar em Montreal, que é a terra deles, né? Arcade Fire. Aliás, de Leonard Cohen também, que produz música boa lá, naquela, Quebec. E aí eu tava vendo as casas passando pelas ruas, assim, e eu, cara, eu entendi as músicas do Arcade Fire. E principalmente desse disco, que falam muito, é melancólico, que falam muito desse inverno, que eles vão cravar um buraco na neve pra te encontrar na chaminé, sei lá. Logo na primeira música, né? Exato! E é que é totalmente fora da nossa realidade, mas quando você tá lá, você entende, assim. Nossa, sensacional. O disco também, ele fala muito de amadurecimento, né? Dessa passagem da juventude pra vida adulta. Tem até uma frase, um verso do Wake Up, que é Crianças, acordam. Tenham orgulho de seus erros antes que eles transformem o verão em poeira. Que erros ou ousadias da Thayná, adolescente, que você acha agora pensando, não, aquele erro não foi tão errado assim? Ai, gente, difícil essa pergunta. Eu fui uma adolescente muito intensa. Muito intensa. Eu vivi a boemia de uma forma muito intensa. Eu já entrei na faculdade com 16 anos. Eu não podia nem sair na night. E eu, sei lá, saía, né? Ia pra bar, não sei o quê. E, enfim, no início da minha vida, eu vivia com os escritores, com os... Galera do Super 8, de Porto Alegre. Eu vivi uma Porto Alegre muito efeversente, assim. Aliás, Porto Alegre e Montreal tem um pouco aquela, né? Muito gaúcho isso, né? Porto Alegre e Montreal tem a ver. O Henrique fala o tempo inteiro que eu comparo Porto Alegre a qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar... Estou em Nova Iorque, sei lá, tipo, nossa, parece o Guaíba. Tipo... Então eu vejo aquela coisa, daquela cidade, daquele tamanho ali. Enfim, é... Eu vivi uma Porto Alegre muito efeversente culturalmente, assim. E eu era parte daquilo. E eu vivi intensamente. Hoje, claro que o meu fígado não é mais o mesmo, né? Eu, tipo, gastei vários cartuchos ali. Mas eu não me arrependo, assim. Não me arrependo. Graças... Sobrevivi, né? Estou aqui. E o que você acha que te trouxe, que te ensinou esse período efervescente? Me ensinou sobre a intensidade de viver os momentos mesmo. Porque a gente nunca sabe. Nesse meio tempo, eu tive amigos. Um amigo morreu num acidente de carro. Eu bati o carro. Eu tinha entrevistado Los Hermanos até as quatro da manhã. Meu Deus, a gente ama Los Hermanos. Então, no lançamento do bloco do Eu Sozinho. Uau! Outra obra-prima. Outra obra-prima. Até as quatro da manhã, no dia seguinte, eu tinha que ir para a faculdade às oito da manhã. E depois, uma da tarde, eu tinha que gravar a cabeça para o programa. E eu fui fazer tudo isso. E aí, sabe quando você está assim, assim, tipo assim, quase morrendo de sono? E eu peguei o carro e eu bati, gente. Bati um Uno contra um ônibus, assim. Meu Deus! E eu não freiei. Eu dormi a uma da tarde. Porque era esse ritmo que eu trabalhava. Além de trabalhar às 14 horas, às vezes, eu ainda fazia faculdade. Tinha que fazer TCC. Eu tinha bolsa estudantil. Então, eu tinha que ir bem. Eu não podia tirar menos de oito. Então, assim, era muita cobrança para mim naquela época. E aí, quando eu bati o carro e eu quase morri, né? Porque, assim, era um segundo a mais. O ônibus tinha... É que eu peguei aqui. Mas ele me pegaria aqui. E aquilo ali fez eu repensar muita coisa. E eu vi que não dá para a gente estar muito desconfortável por muito tempo no lugar. A gente tem que mudar. A gente tem que fazer alguma coisa. Então, você está sempre alerta, assim, com relação à finitude da vida. E aproveitar o hoje. Exato. Aproveitar o hoje e fazer escolhas que me façam bem. Assim. Tentar separar o que é a expectativa do mundo e o que é o meu desejo verdadeiro. Sim. Já que a gente já citou uma letra desse álbum, eu vou citar outra, que é do outro hit, né? Que é o Rebellion Lies, que foi a primeira... Primeiro single deles, né? Desse álbum. Que, na verdade, a letra fala de um jovem revoltado. Ele acha que dormir é se entregar, né? Ele fala que a realidade é melhor que os sonhos. Porque every time we close our eyes, lies. Então, toda vez que a gente fecha os olhos, vem uma mentira. Daí me lembra Belchior também, que dizia que o viver é melhor que sonhar. Viver é melhor que sonhar, Thayna. Eu discordo. Eu amo sonhar. E eu acho que o sonho, ele é tão parte integrante da vida quanto o Estado Alerta. E eu acho que o Siddhartha Ribeiro também vem falando isso, né? A gente resgatar o sonho. O sonho não é não viver. É o contrário. O sonho é viver. Muito. Só que é o viver no inconsciente. Que, na verdade, está aqui o tempo todo. 70% do que a gente está fazendo aqui está no inconsciente, né? 30% está aqui na superfície. Só que quando você não presta atenção no sonho, você não está prestando atenção nesse inconsciente. Então, viver é melhor que sonhar? Não sei. Eu acho que viver e sonhar e prestar atenção nos sonhos é o canal. É muito importante. Anotar sonhos. Anotar. Você tem sonhos muito loucos? Muito, muito, muito. Inacreditáveis. Inacreditáveis. É uma... Assim, mas são fases. É dirigido pelos Daniels? É. Eu acho que poderia. Às vezes pelos Daniels. Às vezes... Sei lá. David Lynch. David Lynch. Pelas irmãs Wachowski. É, exatamente. Sei lá. Às vezes Hitchcock também, né? Amo. É, você falou que você é meio gótica, então. É. Assim, meus sonhos são bem, bem doidos e bem... E eu aprendi a ver o significado deles, assim... Não ler ou até na terapia, mas eu ficar pensando... Nossa, o que essa sensação desse sonho me remete? Por que será que isso veio? Sim. Sabe? O que o meu inconsciente quer me mostrar? Porque a gente é um eterno diálogo com o nosso inconsciente que a gente não conhece. Só que é a gente. É uma loucura. A terapia ajuda isso a bastante, a ver sonhos, né? É. Jungiana, principalmente, né? Você faz a Jungiana. Já fiz Jungiana. Eu adoro Jung. Mas eu, se eu faço terapia... Hoje eu faço comportamental. Porque se eu faço Jungiana, eu vou... Gêmeos com livro e sagitário. Balão. Sabe o padre do balão? Cada coisinha você acha um símbolo. Eu seria o padre do balão. Acho que eu... Amei. Entendeu? E falando no Arcade Fire, eles têm performances muito... Espetáculos, né? Espetáculos visuais ali. Você já foi em outro show? Em algum show deles? Já. Já. Nossa, eu fui em dois shows deles, assim. E foram, acho que, um dos melhores shows da minha vida. Eu acho eles incríveis, assim. E é muita gente no palco também, né? A banda... Muita gente. É aquela galera, né? Quando eles gravaram, eles eram uma banda de sete pessoas e ainda tem músicos de apoio. É uma galera. É uma orquestra. Eu sempre gostei muito de música clássica. Eu toco piano, dançava balé, não sei o quê. Então, essa coisa de orquestra, eu gosto muito. Essas bandas meio... Tipo Beirute também, né? Tinha isso, né? Muita gente no palco. Eu gosto disso. Os Titãs no começo também. Titãs. Eu adoro muita gente no palco, assim. Legal. Você já falou um pouco de como você fez uma playlist, né? Para as personagens. Você acha que a música, então, é a principal ferramenta na hora de você construir... Entrar nesse clima de uma personagem? Eu gosto de usar... Eu gosto de usar música, mas eu gosto de usar também filmes, livros. Principalmente audiovisual, assim. Então, eu fico lembrando... Nossa, essa trecha aqui do roteiro me lembra aquela personagem tal. Aí, eu bebo também um pouquinho, sabe? Nos trabalhos também de outras pessoas. Porque é isso, né? Still like an artist, assim. Acho que a gente bebe e se inspira também no trabalho de outras... E, às vezes, eu trago. Eu trago para a personagem, assim. Às vezes, um jeito, uma coisa... Também as pessoas que eu conheço. Às vezes, eu até anoto no roteiro. Eu boto o nome da pessoa, assim. Acho que só eu entendo. Bem pequenininha, assim, para ninguém ver. Sabe, quem é no tom daquela amiga. Sabe, como a fulana falaria isso. Sabe? Então, é um trabalho de composição que não tem muita regra, assim. E, às vezes, imagens também, assim. Eu gosto de ter... Mas aí são poucas. Uma ou duas imagens que eu acho que me lembrem, assim, do personagem. Muito bom. Bom, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso podcast. E aqui nesse podcast, Tainá, a gente tem uma tradição nesse final. Que é pegar toda a conversa que a gente teve nessa última hora e tentar relacionar a Tainá e essas obras. Então, eu acho... Eu fiquei aqui viajando enquanto você estava falando e pensando e tentando fazer os pontos de conexão. E me veio essa Tainá que está sempre tentando se encontrar no meio da incerteza, saber quem você é dentro dos universos de múltiplas possibilidades. E você falou isso, né? Da importância que isso tem, né? De saber quem você é. Para você não se perder. E é isso. Ter um norte, mas também se permitir mudar durante o processo. Total. Metamorfose ambulante. Sim. E eu acho muito bonito como tudo que você falou aqui nesse episódio tem a ver com arte. Você está sempre falando de um filme, de um disco, de um livro. A música te acompanha em Milão, por exemplo. Você já remete a uma época que você era modelo. E hoje você trabalha com outras coisas. Então, eu acho que você é muito artística. Tipo, a sua pessoa... É o que me alimenta. É o que me alimenta. A arte é... Nossa, é desde criança. Dá para ver que está na sua alma. É isso. Ai, ai. Vamos nessa, né? Nos multiversos e com arte. Sim. Exatamente. Então tá. Tainá, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast. Espero que você tenha gostado da conversa. Você viu conexões aí nas obras. Nossa, incrível. Casal, vocês são demais. Então tá. Então assim a gente encerra esse episódio e espero você na próxima segunda para mais um. Até lá. Tchau, tchau. O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi esse episódio e fiz o roteiro em parceria com a Bárbara Demeroy. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Demeroy foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo do estúdio On The Cast em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio. Obrigado e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho